Música Boa tarde, para você que acompanha a programação da RFTV, está na hora do Boletim de Notícias. Os quase um milhão de candidatos que participaram do concurso nacional unificado podem a partir desta terça-feira consultar a imagem oficial do cartão de respostas corrigido. Para acessar, é só entrar na área do candidato, na página da Sesgran Rio, que é a banca organizadora do concurso. O site aparece aqui na tela para você. A liberação do documento aconteceu às 10 horas da manhã de hoje. É importante que o candidato dê uma olhada, faça essa conferência, primeiro para conferir de fato se as respostas que marcou estão certinhas mesmo, conferir ali de forma oficial o que foi respondido e fazer então a comparação com o gabarito oficial. E além disso, esse cartão de respostas disponibilizado se torna um documento que comprova que a prova corrigida foi mesmo a que o candidato fez. Todos os cartões já foram transportados para a sede da Sesgran Rio e digitalizados. O gabarito já foi divulgado e o prazo para recurso já acabou. Próximo passo agora é aguardar a nota final da prova objetiva e a preliminar da discursiva para quem teve a redação corrigida. Mas isso só no dia 8 de outubro. Outras informações você acompanha ao longo da nossa programação. Tchau. Tchau. Tchau.